Boa tarde pessoal, hoje eu vou dar uma dica de como fazer a sua instalação ou troca do botijão de gás na sua casa. Primeiro a compra da mangueira, se você tem um fogão novo, você vai comprar essa mangueira por metro, é só chegar no depósito e pedir mangueira para gás, nessa, o tamanho que vai, de preferência, botijões que ficam fora da sua casa, por questões de segurança. Você vai precisar também, além da mangueira no tamanho, que é bom sobrar um pouquinho, um pouquinho sobrando, duas braçadeiras, desse tamanho aqui, ver se foca. Aí, agora focou, tamanho 13,19, duas braçadeiras, a primeira vai lá no fogão, que você vai encontrar um mecanismo como esse aqui, um pino assim, onde vai o fogão, você coloca essa braçadeira primeiro, vai ficar solta aqui na mangueira, você encaixa esse aqui lá no fogão, se você quiser bem pouco, água e detergente, que você lubrifique um pouco por dentro, para que facilite, ou um óleo, para que facilite a sua entrada aqui até o máximo. Utilizando uma chave de fenda, você vai apertando a braçadeira até o fim. Na outra ponta, que é onde vai o registro, a mesma coisa, está vendo? Primeiro eu coloquei a braçadeira aqui, encaixei a mangueira no máximo, até que encoste aqui, e vim apertando com uma chavinha de fenda, ótimo. Primeira coisa, esse registro aqui, ele estando assim, para baixo está fechado, a saída de gás, né? E para cima, assim, está aberto. Vou deixar fechado aqui e já explico o porquê. Ótimo. Então aqui vai estar fechado. A segunda parte, a colocação aqui. Nessa parte você não coloca nada, não precisa colocar veja rosca, né? Vai para a mangueira. É simplesmente você retirar o lacre, tem um lacre que vem aqui, né? Retira com a mão, nada com a faca também, que você pode acabar machucando os beirais aqui e acabar vazando, tá? É só colocar o seu registro, que tem validade de 5 anos, tá? Lembrando. E vá rosqueando ele aqui até lá embaixo. Vá rosqueando até que fique encaixado. Outra dica legal também, importante. Nunca deixa o seu botijão de gás direto no piso, tá? Com o tempo, com chuva, né? A umidade já vai acabar deixando sinais aqui embaixo, e não vai sair no piso, tá? Então é sempre bom escorar com duas madeiras. Aqui em casa está tendo uma reforminha no fundo, então não está definitivo. Eu deixei esses dois pedacinhos de bambu para que eu não fique encostado, tá vendo? Para evitar de acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele oxida aqui, ó. E fica esse aqui, não sai, ó. Tá vendo? O meu dedo não está saindo, tá? Então para evitar. Vamos voltar aqui para o botijão. Vá rosqueando. Você vai ver que ela vai dar uma travada. Na força já não vai mais. O que você vai fazer? Você vai pegar um pano e vai rosquear mais um pouquinho com o pano, segurando, né? Para que não fique doendo aqui, né? Com o pano até o máximo que você aguentar de força. Ao menos que você consiga gravar e filmar ao mesmo tempo. Vamos lá. Qualquer pano mesmo. Peguei um paninho de chão aqui mesmo. Você coloca num lado do outro. E você vai continuar apertando. Tá vendo que apertou um pouquinho mais? Sentido para apertar horário, né? Sentido do relógio para soltar anti-horário. Ótimo. Apertou aqui. Agora vem a parte mais importante. Uma das mais importantes. Você vai pegar uma buchinha, né? E vai colocar um pouquinho de detergente. E vai passar em torno aqui. O objetivo é descobrir se tem alguma bolha de ar, né? Algum vazamento na parte de baixo. Primeiro. Tá? Aí. Desculpa o barulho da moto. Sempre tem final de semana. Apoio está o feriado, né? A pessoa está aproveitando para andar. Ó. Nada de bolha, tá vendo? Nada, nada, nada. É bem seguro mesmo. Nada de bolha de um lado e nem do outro. Agora aqui em cima, ó. Eu vou liberar o gás. Está liberado. E também fazer a verificação aqui. A mesma coisa você vai fazer também lá no seu fogão. Tá? Uma única vez, né? Estala, olha lá. Não está vazando nem nada. Ó. Também. Nada de... De bolha. Nem em cima, nem embaixo. Tá vendo? Com isso aqui, você já pode ter tranquilidade lá na sua casa de você ligar o gás, tá? Lá, o que você vai fazer na boca do seu fogão? Dependendo da dimensão, que nem esse fogão aqui, ele está pertinho. Está mais ou menos uns... 3 metros de diferença. Mas se for bastante coisa, se for uma distância longa, vai demorar um pouco para chegar. É normal, tá? Não se assuste. Você vai lá, liga o gás, liga o seu fogão, né? E... Vá tentando ligar. Vá... Se for elétrico, né? Vai apertando o elétrico. Se for a fósforo, você vai... Né? Tentando, até que ele vai chegar o gás lá, pressurizado no seu fogão, tá? E é só. Né? Então, normas de segurança, sempre conferência, né? Se está com vazamento ou não. Botijão de gás, somente, de preferência, né? Fora de casa. E, quando for sair de casa, quando não for usar, você fecha o registro aqui na saída. Aí, com certeza, não vai estar passando gás por aqui e não vai ir no fogão. Não tem perigo de vazamento, né? Mas é uma coisa que quase ninguém faz. Tá bom? Então, espero que tenha ajudado. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu. Ah, voltei para dar mais uma diquinha. Estava esquecendo. Se por acaso, interessante, seu botijão esteja também do lado de fora, protegido do tempo. Se não tiver, que nem o meu, estou tendo em reforma, não tenho o que fazer, o que você faz? Assim que você fazer a instalação, né? Deixar ele ligado aqui. Você vai envolva com plástico, tá? Não deixe isso aqui tomando chuva direto, porque vai acabar corroendo a abraçadeira, vai corroer, tá vendo? Uma rosca aqui, ó. Aqui embaixo vai acabar corroendo, aqui também. Então, vai acabar danificando antes do tempo essa sua válvula, tá? Então, se for deixar no tempo, enquanto você não faz a definitivo, deixa sempre embaladinho no plástico para evitar a corrosão. Beleza? Agora sim terminou. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.